Em 2015, o Internacional fazia desembarcar sete jogadores, um mais caro do outro, sendo que o mais caro era Anderson, num pacote de quatro anos, custando mais de 20 milhões de reais. O Internacional foi terceiro da Libertadores, bom pelo Angletinho, e o pacote dessa temporada era um entusiasmo torcedor, mas o futebol tem um ingrediente que muitos ainda desconhecem, ele não segue a receita de vôo, se seguisse a receita de vôo, todos acertarem ele. Pode ser que com os jogadores que o Internacional está bancando, pode ser que a coisa ande, dificilmente andará nesta temporada, em 2018, do Internacional Montaratini para 2030. Dinheiro nem sempre é sinônimo de sucesso, e com os cintos apertados, o Inter está fazendo o que tem que fazer, ou melhor, o que dá para fazer. Bom final de semana a todos! Tchau! 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 Tchau!